Ojoca a capoeira de angola não é brincadeira, menino, vem ver, ver, ver Com a cabeça no chão vai sair no dia, o completo amor, ver Ojoca a capoeira de angola não é brincadeira, menino, vem ver, ver, ver Com a cabeça no chão vai sair no dia, o completo amor, ver Eu fui lá no cais da Bahia jogar capoeira, lembrei de pastinha, disse eu a ver, 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 ver A capoeira de angola não é brincadeira, menino, vem ver, ver, ver Com a cabeça no chão vai sair no dia, o completo amor, ver Ojoca a capoeira de angola não é brincadeira, menino, vem ver, 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 ver Com a cabeça no chão vai sair no dia, o completo amor, ver Você diz que entra na roda, o ginga de cor, sabe balançar Tem que ser mandingueiro para a capoeira de angola jogar Joga a capoeira de angola vai sair no dia, o completo amor, ver Joga a capoeira de angola não é brincadeira, menino, vem ver, 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 ver Com a cabeça no chão vai sair no dia, o completo amor, ver Joga a capoeira de angola não é brincadeira, menino, vem ver, 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 ver Com a cabeça no chão vai sair no dia, o completo amor, ver, 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 ver Joga a capoeira de angola não é brincadeira, menino, vem ver Com a cabeça no chão vai sair no chão vai sair no chão vai sair no chão vai sair no chão O que é 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 o Acabado o arame de trato de pá Fiel de linó Acabado o arame de trato de pá Olá, élheilou Olá, élheilou Acabado o arame de trato de pá Acabado o arame de trato de pá F1 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 O que é o Minimau? É o Minimau? O que 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 é o Minimau?